Não tá gravando Estamos aqui no sítio de Geraldo Fidel Aqui debaixo do pé do umbuzeiro Eu, Ivaldo Show, Léo, Henrique E o grande Carlinhos, Argentina aqui Chupando umbu aqui na sombra do umbuzeiro Aí Léo, dá um cruz aí na gente, deixa eu dar logo o grau de tudo aqui Beleza meu irmão, filma aí E pra galera que não conhece, aqui é o pé de umbu Filma aqui, Léo, o Zé do pai aí Devagarzinho, mas deixa eu mexer devagar Filma, Léo, filha do filme o vumbuzeiro vai aqui Vagada Ficarão Vagada Vai nas minhas Calma, Carlos, velho Mostra aí, Léo, umbu na mão aí Doce, muito doce essa fruta É o umbu do sertão, Carlinhos O que é que você tem a dizer no pé de umbu, Carlos? Diga aí, amigo, velho Você é flamenguista? Como é? Muito do pé de umbu, é o que aqui? A paisagem aqui tá muito linda, não é? Aí, Carlinhos Uma paisagem dessa em pleno sertão Vai pra o YouTube, agora não fala de boca cheia, não que Fica feio Ali onde nós deixamos ali o veículo Céu tinha prata Aqui é o Zé Henrique em cima do pé de um buzeiro, Léo Valeu, irmão E aí Tchau Tchau.